Oi, tudo bem? Aqui é a Ana Vita. Eu sou psicoterapeuta no estado da Flórida, em Orlando. Eu queria trazer para vocês hoje uma técnica que é muito efetiva. Queria compartilhar com vocês para que vocês possam estar praticando também. Essa técnica se chama Radical Acceptance. O que é Radical Acceptance? Radical Acceptance, na tradução, é aceitação radical. Então, é quando a gente... Deixa eu te falar um pouco da história do Radical Acceptance. Ela veio de uma abordagem que se chama DBT, D de Dado, B de Boy, T de Terapia. Que stands, o nome quer dizer, Dialectical Behavioral Therapy. Então, é a terapia do dialeto, a mudança do comportamento e o dialeto. Então, nessa terapia ou nessa abordagem, nós temos esses subtypes de exercícios ou de maneiras que a gente pode estar praticando. São tools que a gente pode estar praticando no nosso dia a dia. Então, uma delas, desses tools, dessas ferramentas, é essa, é a Radical Acceptance. E eu acho ela muito, muito afetiva. Então, eu queria compartilhar com vocês. Quando nós aceitamos algo radicalmente, isso não quer dizer que a gente está se conformando com a situação. Tá? Primeira coisa, muito importante saber disso. Que muitas horas, quando eu trago esse tipo de ferramenta, tem muitos clientes que eles falam, mas eu não quero aceitar isso, mas isso não é a minha, o meu ponto de vista. Então, o que a gente trabalha é na desmistificação de que nós temos que aceitar algo que não queremos. Então, a Radical Acceptance não tem nada a ver com aceitar algo que não queremos, mas a criar uma maneira sábia, adaptativa, de manejar durante uma situação, ou uma crise, ou algo que você esteja passando naquele momento, que você não pode mudar. Então, se você não pode mudar o que está acontecendo naquele momento, não quer dizer que você não vai poder mudar ele depois. Entende? Mas, se naquele momento você não pode mudar, o que é muito mais poderoso naquele momento é de você praticar o skill de adaptability, de adaptação. Você vai, nós só podemos mudar, eu falo para clientes, a gente só pode mudar o que a gente se adapta. Se a gente não se adaptar e não tiver um conhecimento do que a gente está lidando, como é que a gente vai poder mudar? Também, como a gente vai realmente saber que a gente não gosta, ou que a gente não pode lidar com aquilo que a gente tem medo, que a gente quer voar, que a gente quer se distanciar. A gente só pode lidar com isso tendo conhecimento. E ter conhecimento disso é o que vai fazer com que a gente cause uma mudança, uma mudança mais efetiva, mais precisa. A gente não pode mudar algo que a gente não conhece. Concorda? Mas, como é que a gente vai mudar algo que a gente não conhece? Então, para que a gente conheça o que a gente está a voar, a gente precisa radicalmente aceitar, radicalmente se adaptar ao que é que está acontecendo naquele momento presente. Porque muitas situações que a gente enfrenta na nossa vida, nós não escolhemos. Escolhemos, infelizmente, nós não escolhemos. Mas também, como no outro vídeo eu falei sobre mindfulness, e eu falei sobre lidar com o anon para crescimento pessoal, é também, felizmente, que essas situações que são críticas, que são desconhecidas, aconteçam na nossa vida, para que a gente crie essa resiliência. Nós só criamos resiliência com o desconhecido. Concorda? A gente não pode criar resiliência com coisas que não nos causam medo. É o que a gente não deseja tanto. Então, se você deseja tanto algo, você vai conseguir aquilo com a tua resiliência. Então, a resiliência é muito importante de ser praticada. Então, essa resiliência consegue ser praticada nessa adaptabilidade que a gente vai galgar nesse momento de radical acceptance. A gente está criando não só a resiliência, mas a gente está criando a poder de adaptação, que é o que estimula muito a nossa plasticidade, né? Que é a plasticidade neuronal, que é aquela criação daquela habilidade de lidar com o desconhecido, de ser mindful na hora de lidar com coisas que te causam medo. É tipo uma exposição. Você vai estar se expondo, que a gente chama na exposure therapy, que é a terapia mais efetiva para a ansiedade. A gente fala aqui para os clientes, né? Que quando você começa a se expor um pouquinho, não de uma maneira abrupta, abusiva, mas você se expõe um pouquinho para aquilo que você tem medo, você vai começar a conhecer o que você tem medo. E vai chegar um ponto de notar que, hum, o que eu tenho medo não é tão scary, não é tão, sabe, não me causa tanto medo o quanto no início me causava. Então, é essa a... Esse é o sentido do porquê. É importante que a gente tenha essa aceitação radical das coisas. Não é para conformismo, mas é para, na verdade, mudar. Porque a gente vai ter que criar um conhecimento do que é que a gente não gosta. O que é isso que a gente não gosta? Então, a gente vai estar não só criando essa nossa resiliência física mesmo, química mesmo, sabe? De coordenar a nossa respiração, de coordenar o nosso poder do pensamento mais calmo, mais sereno. E também a gente vai saber lidar com o desconhecido, que é muito, muito importante. Então, a gente vai estar criando muita coisa. É um momento muito, muito rico. Tentem não se desconectar de momentos que podem fazer com que você cresça como pessoa, tá? Por mais que eles te causem medo, enfrenta com responsabilidade, com responsabilidade do teu sistema, sabe? Criando limites, respirando, tendo também uma orientação psicoterapêutica que é muito importante, né? Para esse autoconhecimento, para ter essas diretrizes, né? Juntos, tá? Então, é só isso mesmo que eu queria falar hoje, e que vocês estejam bem, e keep yourself safe. Bye, bye.